Avião. Avião. Dizer o quê? Esta é a voz. Dirijam-se imediatamente ao interior da casa e mantenham as portas fechadas. Bruno Rei, confio em Portugal contigo. Fãs. Fãs. Para quem? Para o Bruno. Bruno Rei. Direi. Oili Amor. O sensório, 12 embaixo... Vamos fazer uma descrição? Boa Está de rodentil, Bruno. Tu não és daqui mano. Pode ir. Não há nada a fazer, palco! Não, Ricardo. Sim, é course é piquê-la... Con crédito de cox有ionais de numa rede. Na época dessa trela... Obrigado.